católicos 2, testemunha de Jeová 1, evangélicos 1. Esse é o resultado da competição das Bíblias que traduzem direito Salmos 116. Até agora, duas católicas, nota 10, uma testemunha de Jeová, nota 10, e uma evangélica, nota 10. Veja os vídeos da playlist e se divirta com as avaliações. A pastoral não vai ajudar a nação católica. Bíblia pastoral, Salmos 116, 15, minuto bíblico. Vou ter que dizer que é uma porqueira. Vou ter que dizer que não vale o papel amarelado em que foi impresso. É valiosa aos olhos de Javé a morte dos teus fiéis. É valiosa para quem, cara pálida? Ô, taturana da trindade. O sujeito diz assim, ó. É valiosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis. Eu sou o teu servo, Javé. Então, me mata. Eu quero te fazer feliz. Me mata porque a minha vida é valiosa aos teus olhos. Me mata, me pisa, arranca minha cabeça, me esquarteja. Me mata e tenha um orgasmo. Ah, pelo amor de Deus. Não, é o contrário. Senhor, eu sou o teu servo. Eu sou um racide teu. Eu sou um evad teu. Eu sou um fiel, sou um escravo teu. Eu te louvo, te sirvo. Quando eu morrer, você vai perder o meu louvor, o meu serviço. Eu não serei mais teu servo, não serei mais teu fiel. O Senhor não vai ganhar nada com a minha morte. A minha morte é danosa. Danosa para o Senhor. É custosa, é dolorosa. O Senhor vai ver a minha morte com pesar. Estou aqui citando as traduções que eu aproveito. Danosa, custosa, dolorosa. É com pesar que verás a morte dos teus fiéis. Todas traduções adequadas. E o salmista está argumentando com o Iavé. Não me mate porque não há lucro nenhum, mérito nenhum, não há ganho nenhum. Eu perco porque morro e tu perdes porque eu morro. Eu sou teu servo. Não me mate. Me deixe viver mais dez anos. Mas, segundo o traduçor da pastoral, que vai ver que é ensinar para as pessoas que morrer é bom, que pastoral doida não se faz com esse versículo, hein? Lembrei do dia em de onde. Vamos todos morrer porque Iavé adora a morte da gente. Toma aí o veneno. Morre, cambada. Aí morre todo mundo. Iavé teve novecentos orgânicos. É valiosa aos olhos de Iavé a morte dos seus fiéis. Tradução errada. Aqui você poderia fazer como as outras quatro bíblias. Bíblias é danosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis. É custosa, é dolorosa ou é com pesar que Javé vê a morte dos seus fiéis. O salmista está negociando com Iavé mais um tempo de vida. Ele quer continuar vivendo. E como ele está sob risco de morte, ele então diz, Iavé, nem eu ganho, nem tu ganha. Então vamos ganhar os dois? Vamos. Não me mate, que eu fico vivo. Ganhei. E o senhor ganha mais um racide por algum tempo. Porque se eu morrer, acabou. O senhor não tem mais ninguém para ficar ali bajulando as barbas cumpridas. A pastoral deixou a desejar. Triste, lamentável. As católicas ainda estão vencendo, mas não graças à pastoral. As católicas fizeram... As almeidas... Porque a almeida torce para que as católicas sejam vaiadas. Então as almeidas, toda porcaria vai vaiar. Bíblia é ruim, mas ela também é ruim. Não importa, o outro é ruim. O que importa é falar o defeito dos outros. Aí as almeidas bateram um palma, mas é, bíblia é porcaria. As católicas olharam assim, ô pastoral, toma vergonha. Toma vergonha, traduz direito. Então eu lamento, não posso aprovar. O score continua. Dois para os católicos, um para a testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová engoliu as evangélicas, menos a NVI, porque a NVI... Desculpa, eu tive que aprovar. Não posso fazer nada. Fui contra os meus princípios. Mas a NVI traduziu direito, eu aproveito. Então tem lá um representante evangélico, um representante das testemunhas de Jeová e dois representantes católicos. A pastoral vai se juntar às outras porcarias todas, que não sabe traduzir o texto. E não sabe tanto em relação ao hebraico quanto à narrativa, porque o sujeito salmista Eu sou teu servo, Senhor. Me mata, porque a morte dos fés é valiosa. Então me mata, que o Senhor vai ter um ganho. Não entende nem o que está escrevendo. Felizmente, não podemos dizer isso de todas. Quatro Bíblias foram aprovadas. Quer saber quais? Assista a playlist. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não deixe de clicar no joinha, senão o Azazel vai lhe chifrar os fundilhos. Deixe um comentário, uma crítica, um elogio, uma pergunta, ou só um comentário de engajamento mesmo. Eu mesmo leio, eu mesmo respondo. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu trabalho. Eu agradeço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.